Bom dia, queridos irmãos, neste sábado, dia 23 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 4, depois do versículo 23 ao 24. O dia grande e terrível, o dia do fogo da verdade está chegando. A palavra que hoje meditamos é a última do Antigo Testamento e fala de conversão. De preparar o coração. Malaquias, como os outros profetas do Antigo Testamento, mostra a situação do homem escravo do pecado, que jaz na fossa da sua maldade. Deus virá como um fogo purificador, que queimará toda a maldade e deixará em pé só a verdade. O Natal nos purifica e nos converte, se nós abrirmos o coração. Do livro do profeta Malaquias E quem poderá fazer de frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor Graças a Deus Ele purificará os filhos de Levi, será como o fogo. Poucas vezes pensamos ao Natal dessa forma. Mas a primeira finalidade da vinda de Jesus no nosso meio é nos purificar, atravessar a nossa alma com uma labareda de fogo purificador que queima toda a sujeira e deixa em pé somente a verdade e o amor. Várias vezes colocamos em destaque que a história do povo de Israel é uma coleção de fracassos, de sonhos que se tornam pesadelos. Uma vez alcançada a terra prometida, o povo se tornou esquecido e começou a trair o seu Deus, a se prostituir com outros ídolos. Os pecados se multiplicavam como uma bola de neve. Pecou o rei David adultério, homicídio, abuso de poder, orgulho, desconfiança em Deus, quando resolveu contar o número dos israelitas. Pecou o seu filho Salomão, o homem mais sábio da face da terra, que se envolveu com muitas mulheres pagãs e traiu a sua fé genuína no Senhor. Pecou o roboão e jeroboão. Foi uma avalanche de lodo podre sobre o diamante da aliança. Resultado, o povo voltou às suas escravidões. Concretamente, Jerusalém foi destruída no ano 587 a.C. O povo foi deportado para a Babilônia, mas a escravidão pior foi aquela do coração, do abandono de Deus. Os profetas, vendo a evolução dos fatos, entenderam que só uma intervenção especial do Senhor poderia libertar radicalmente o ser humano, o povo eleito. Por isso, Zacarias, no seu hino, falará, E tu, o menino, serás profeta do Altíssimo, porque diante da face do Senhor has de ir, para preparar seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação que consiste na remissão de seus pecados. Você entende? A salvação não consiste em uma libertação do domínio romano, e ainda menos na prosperidade material, mas no perdão dos pecados. Ou seja, a pior escravidão, aquela que mata mesmo, é a escravidão do pecado, e dessa que Jesus veio nos libertar. A pior escravidão que existe é aquela dos vícios, que são frutos do pecado. Uma vez que se vence esta escravidão, as outras se derretem como neve ao sol. Jesus não nasceu totalmente ainda. O nascimento de Belém não foi suficiente. Nasceu como cabeça da igreja, mas seu corpo, que somos nós, ainda não nasceu totalmente. Portanto, irmãos, toda vez que um homem acolhe a salvação, se decide a aceitar Jesus na sua vida, a abraçar Jesus do fundo do seu coração, é Natal. É o corpo de Cristo que está nascendo hoje. As nossas casas de acolhida são um perene Natal. Quanto Jesus está nascendo na vida dos irmãos acolhidos? Quanto grande é a remissão e o perdão dos pecados? É muito importante ter isso bem claro na nossa mente e no nosso coração. No Natal, sou eu que nasço. E o Cristo é em mim que nasce. A maior festa que posso fazer ao Menino Deus é oferecer-me como uma gruta acolhedora, como uma manjedoura que não tem muita coisa a não ser palha, mas acolhe o Menino Deus. Jesus continua nascendo em mim e esse é o melhor Natal que possamos viver hoje. Essa experiência não é um conto de fadas, mas é real. Se você acredita que você é o corpo de Cristo, então deve passar pelo teu Natal, teu nascimento. Ninguém mais do que você sente que algo novo está nascendo em seu coração. Você não é mais o mesmo. A violência não faz parte mais do teu jeito de ser. Os vícios são um pesadelo escuro, que se afastam sempre mais. Do teu coração, nasce uma bondade que você nunca imaginaria. Você que não cuidou do teu pai e da tua mãe, hoje está cuidando de um vôzinho doente, esclerosado. Você está cuidando de uma criança de rua. Quem diria? O amor que nasce em você. Esse é o Natal. O Natal é tempo de reconciliação. O precursor há de aplanar os caminhos para o Senhor que vem. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Natal vem com a graça do perdão. Te dá a capacidade de perdoar. Arranca a mágoa do teu coração e transforma os inimigos em irmãos. Seria impossível para um homem ser bom se Jesus não nascesse em seu coração realmente. Ou melhor, se ele não renascesse em Jesus. Esta é a graça do Natal que está chegando. Prepare-se a nascer. Vamos agora, irmãos, escutar mais uma vez essa palavra que nos desvenda o verdadeiro significado do Natal. Assim fala o Senhor Deus. Eis quem viu o meu anjo e lhe há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará apostos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha ferindo de maldição a vossa terra. Vamos dedicar mais um minuto para nos concentrar nas frases que mais falam ao nosso coração. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Natal, tempo de preparar o coração. Paz e alegria a todos. O Natal nos purifica e nos converte. Paz e alegria a todos. Eu vejo uma estrela brilhar no céu que manifesta o seu amor. Sim, nascerá toda a luz de Deus entre nós e surgirá nova vida, novo amanhecer. Vejo uma estrela brilhar no céu que manifesta o seu amor. Sim, nascerá toda a luz de Deus entre nós e surgirá nova vida, novo amanhecer. Sim, nascerá toda a luz de Deus entre nós e surgirá. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós e surgirá entre os homens o Emmanuel. Vem mudar a história da humanidade e trazer salvação e paz aos céus. Vem mudar a história da luz de Deus. Vem traçar um caminho de luz de verdade, onde nada é impossível a quem crer. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Sim, nascerá entre os homens o Emmanuel. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Sim, nascerá o amor de Deus entre nós. Emmanuel 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 Obrigado.